Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos! Hoje voltando aqui com mais um vídeo fácil de fazer e bem gostosa. Então, gostamos dessa receita? Já deixa o seu like para ajudar no crescimento do canal, inscreva-se se não for inscrito e não esqueça de ativar o sininho. Ativando você não vai perder nada do que apostar por aqui. Então é isso, vamos comigo preparar a receita de hoje. Bora lá! Então pessoal, aqui estão os ingredientes da nossa sobremesa de banana. Então vamos precisar aqui, 5 bananas, 240 gramas de açúcar, esse é o cristal, mas pode ser o refinado. 2 colheres de sopa de amido de milho, 1 colherinha de chá de essência de baunilha, 2 colheres de sopa de manteiga, 1 caixinha de creme de leite, 1 caixinha de leite condensado e 200 ml de leite. Bem facinho de fazer e fica uma delícia! Então, para começar, eu vou descascar a banana e vou amassar aqui nessa travessinha. Para começar, vou colocar o açúcar aqui para derreter no fogo. Então vou deixar ele aqui, derretendo. Esse açúcar é cristal, mas pode ser o refinado. Então, aqui eu peguei banana prata, essa banana está bem madura, mas se você tem ananica, pode fazer com a ananica que dá super certo. Então eu vou amassar aqui as bananas. Então, gente, aqui é só amassar assim, não tem segredo nenhum, amassa bem amassadinha, para depois a gente colocar lá no açúcar. Pronto, gente, olha aqui como que tá. Tem que amassar ela assim, bem amassadinhas mesmo. Agora eu vou reservar ela aqui um pouquinho, enquanto o açúcar vai derretendo lá no fogo. Assim que tiver todo derretidinho o açúcar, virou um caramelo, aí a gente vai despejar essa banana amassada lá dentro. Então, pessoal, olha aqui, o açúcar já derreteu, olha aí. Agora vamos despejar aqui a banana já amassadinha. Vamos despejar uns pouquinho e ir misturando, olha. Vamos fazer assim que é para não queimar. Deixar o fogo bem baixinho. Então, gente, olha aqui, ó. Quando começar a soltar do fundo daqui da panela é porque já tá no ponto. Olha aí, ó, como que tá soltando do fundo. Nesse ponto aqui tá bom. Então, eu vou desligar e vou reservar ela e vamos fazer o creme. E se você quiser fazer só ele assim para comer, assim, de vez em quando, tipo uma sobremesa, já isso aqui, fica uma delícia aqui do jeito que tá. Eu vou dissolver o amido de milho aqui já dentro do leite. Para já levar para a panela já no jeito. Aí eu já levo lá já prontinho de esquentar. Então, eu vou já dissolver aqui o amido de milho. Até você ver que não tem nem um gruminho mais. Aí tá bom. Olha, gente, ó, dissolveu tudo. Agora vamos levar para a panela. Então, gente, eu já vou despejar aqui o amido de milho junto com o leite já dissolvido. O leite condensado. O leite condensado. O creme de leite. Aqui agora eu vou colocar a colherinha de chá de essência de baunilha. Se eu despejar tudo que só tinha esse restinho que deu uma colherinha de chá. Agora vamos colocar aqui a manteiga. A manteiga já tá até derretendo, né? Porque a temperatura aqui tá bem quente. Mas pode ser aí a manteiga temperatura ambiente também. E aí vai tudo para o fogo. Vai mexer, então vai derreter tudo, né? Agora, olha, com o fogo ainda desligado, vamos misturar tudo. Depois que misturar bem, aí a gente vai ligar o fogo. E vamos mexer até engrossar. Agora aqui vamos ligar. Assim que começar a engrossar, você abaixa o fogo. Até então pode deixar assim no fogo alto mesmo. E vamos mexendo aqui. Começou a engrossar, você abaixa o fogo. Então, gente, olha aqui. Começou a engrossar, eu vou baixar o fogo. E vamos mexer por mais uns 3 minutos. Até que o creme cozinhe bastante. Para não ficar com gosto de cru. Então, pessoal, olha aqui, ó. Já ficou 2 minutos. Então, gente, eu vou colocar aqui nesse pote. Vai ficar bem bonito. Já deu uma esfriada, eu fiquei mexendo, né? Mas a bateria do celular acabou descarregando, eu não mostrei. Já tá morninho. Então, agora aqui já dá pra colocar o caramelo aqui, né? Cobertura aqui de banana. Aí é só colocar e espalhar completamente. Olha que lindo que vai ficando, gente. Então, pessoal, olha aqui, ficou pronto. Agora eu vou levar na geladeira. E daqui a pouquinho eu volto. Depois que gelar um pouquinho, porque isso aqui é gostoso comer ele bem geladinho. Então, eu vou deixar lá por aproximadamente 1 hora. Até você sentir que tá bem geladinho, aí sim, tá no ponto. Então, eu vou deixar lá. Daqui a pouquinho eu volto pra mostrar pra vocês, pra saborear e sentir como que ele tá bem geladinho. E pra ver como que ficou por dentro. Então, olha aí que lindo que ficou. Tá no ponto. Agora só vamos aqui experimentar, ó. Olha, gente, que lindo que ficou. Então, vamos aqui experimentar, ó. Nossa, que delícia. Olha, gente, olha. Bem facinho de fazer. Certeza vocês vão adorar, porque é bem saborosa mesmo, olha. Muito bom. Gente, pense numa sobremesa gostosa. Olha. Então, gente, se você já gosta desse vídeo, já deixa o seu like pra ajudar aqui, ó. Fortalecer aqui o canal. Inscreva-se se não forem inscritos. E peço pra vocês me seguirem no Instagram. Eu vou deixar o link e essa receitinha completinha aí na descrição do vídeo. Tchau. 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 Tchau.